Já imaginou morar com muita qualidade de vida, conforto e segurança na melhor localização da Zona Sul? Então conheça essa casa fantástica, localizada dentro da cidade, no condomínio Manacás, um dos mais desejados de Ribeirão, próximo da Alta Fiosa. Então vem comigo! Um lugar único, sobrado diferenciado, rico em detalhes que fazem toda a diferença na hora da sua escolha. Quatro suítes, todas com closet, sendo o da Master duplo e com jacuzzi. Sala de ginástica com vista incrível. A casa é muito sofisticada, com piso em mármore e travertino em toda a área social e madeira na área íntima. Música 543 metros quadrados de área construída e um terreno de 666 metros quadrados. Música Espaço gourmet, piscina, sauna e vestiários. Música E essa casa pode ser sua! Venha se surpreender! Gestão exclusiva! Remax RedWi! Veja mais no site! FabinhoSide.com.br Música 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 Música